Nossa perfume é pra nós, a nossa versão é assim Suco de maracujá Suco de maracujá Suco de maracujá Quem não tomou, quem não tomou, quem não tomou, agora vai tomar Suco de maracujá Suco de maracujá Quem não tomou, quem não tomou, agora vai tomar Eles querem dançar Só que aí Nossa, que ponto